Se você quer vir morar no Canadá através de uma oferta de trabalho, você está no lugar certo, filhão. No vídeo de hoje, eu vou trazer novas posições para você aplicar, mesmo estando no Brasil, fazer entrevista, conquistar a sua job offer e vir trabalhar aqui no Canadá. Então, bora lá. Vem comigo, filhão. Fala, filhão. Beleza? Seja bem-vindo ao Cara da Brasil, o canal criado para ensinar os caminhos que trazem ao Canadá através de uma oferta de trabalho, que foi o caminho que eu utilizei para chegar aqui. E no vídeo de hoje, eu quero trazer novas posições de trabalho para vocês que nos acompanham aqui. Quero mencionar para vocês aqui um negócio bem importante, que essas posições, elas são para ser contratadas através de LMIA. E muita gente que não sabe como funciona esse processo, o que é LMIA, como que faz para aplicar, como que funciona isso aí. Então, eu resolvi trazer aqui a Renata da Gol Norte. A Renata é especialista nisso aí. Ela vai explicar tudo isso para vocês. Confere aí rapidinho. E depois, nós vamos direto para as vagas. Olá, amigos do Canadá Brasil. Meu nome é Renata, sou uma das consultoras de imigração da Gol Norte e estou aqui hoje para falar um pouco para vocês sobre o LMIA, Labor Marketing Impact Assessment, que nada mais é que uma autorização que o governo dá para as empresas para que elas possam contratar estrangeiros. Basicamente, nesse processo, as empresas provam para o governo canadense que não conseguiram encontrar aqui um residente permanente ou cidadão para ocupar uma determinada vaga. Por isso, a necessidade de contratar um estrangeiro. Assim que o LMIA é aprovado, o funcionário que vai ser contratado pode entrar com pedido de visto de trabalho no seu país de origem ou, caso ele esteja no Canadá, ele pode solicitar um Work Permit. É importante vocês saberem que o LMIA pode ser usado para a elegibilidade de alguns processos de imigração ou para pontos extras na que se presente, por exemplo. Então, se vocês querem saber mais sobre o LMIA ou sobre autorização de trabalho, podem entrar em contato com a gente na Gol Norte. Será um prazer te auxiliar em todo esse processo. Você ouviu a Renata e vou deixar aqui o contato da Gol Norte para você. A Gol Norte faz todo o processo em relação aos seus vistos, às aplicações, visto de trabalho, visto de estudo, residência permanente, visto de visitante. Se você quer saber o passo a passo aí, qual o melhor processo, qual o melhor caminho para você conseguir chegar no Canadá, só enviar um e-mail para canadabrasil.com e agendar o seu atendimento aí, beleza? Então, bora lá então, sem mais delongas para as vagas, né? Que estou muito ansioso de compartilhar isso com vocês. E eu quero dizer também que no final tem uma notícia muito importante para todos que querem vir morar no Canadá. Eu não tenho dúvida, vai beneficiar muita gente. Então, fique ligadinho até o final desse vídeo, beleza? Canadá Brasil, estamos aqui com o nosso foguetinho. Vamos lá para a primeira posição, né? Antes disso, Canadá Brasil não tem acesso ao processo de seleção dos candidatos, tá? Nossa responsabilidade se limita à divulgação das oportunidades. As descrições, os cargos, salários, os requisitos foram fornecidos pela agência de recrutamento, filhão. Primeira vaga, café supervisor. Se você é supervisor de cafeteria, você tem experiência nesse ramo aí de lanchonete, de café, né? Aí no Brasil tem várias marcas de café bacana. Então, essa pode ser a sua oportunidade. Título, café supervisor, condição de emprego, né? Permanente, tempo integral, 30, 40 horas por semana. O salário será informado durante a entrevista. Benefício, seguro de saúde complementar. Idioma inglês, nível intermediário para avançado. O local de trabalho é na linda cidade de Victoria, na província de Brits, Colômbia, né? Lá pertinho de Vancouver. Quais são as principais responsabilidades? Observar o desempenho da equipe, fornecer feedback, auxiliar o gerente no treinamento, monitorar os níveis de estoque, né? Realmente coordenar a cafeteria, gerenciar e supervisionar os estoques, coordenar com o gerente para solicitar pedidos de produtos necessários, né? Sempre atualizando ali os itens que tem na loja, né? Contribuir para manutenção da qualidade dos alimentos, limpeza da lógica sempre de olho ali, dando as dicas e os comandos ali para a equipe, auxiliar na contratação de pessoal para o serviço de alimentação. Então você vai ter que fazer esse processo aí também ali dentro, ali depois que você já for contratado, né? Garantir a conformidade com regulamentos de saúde e segurança e controle de qualidade. Mais algumas outras tarefas aqui, vou deixar tudo aqui para você ler depois com calma, como gerenciar caixas, relatórios de vendas, atender as reclamações, as preocupações dos clientes. Então é aquilo que envolve o serviço de atendimento ao cliente e a gente que já trabalhou com alimentação sabe que alimentação requer muita atenção e exige, digamos assim, um cuidado maior, porque tratando de alimentação a gente sabe, né? Da seriedade que é isso aí. Requisitos para a vaga, filhão. Conclusão do ensino médio. Tem que ter experiência como barista, visto, né, dos Estados Unidos ou ETA, mínimo de dois anos de experiência em serviço de alimentação ou uma combinação equivalente de experiência e treinamento de habilidades, bom nível de inglês. Essas são, esses são os requisitos para essa vaga, né? Outra coisa é que comunicação eficaz, tem que ser uma pessoa que, né, conversa bem aí, tem habilidade para se comunicar com clareza, né, com calma, gestão de tempo e prioridades, atenção aos detalhes, resolução de problemas, motivado, né, e também motivar a equipe, desenvolver a equipe aí para ter os melhores resultados, beleza? Bora lá para a próxima. Ah, não. Vamos lá. Inscrição. Como que eu faço a participar, filhão? Você vai enviar o seu resumir em inglês para contato.com.br. Você vai escrever o título da vaga aí, ó. Café Supervisor. Não encaminhar, resumir em português. Atenção, pessoal. Não encaminhar e-mail sem o título da vaga. É muito importante isso aí. Informações adicionais sobre as vagas somente com o recrutador. Caso você seja selecionado para a entrevista, você vai ter oportunidade de fazer outras perguntas nesse momento lá na frente, beleza? Agora sim, agora nós vamos para a próxima vaga, filhão. Próxima vaga. Essa aqui é uma vaga, muitas pessoas aqui já sempre procuraram com a gente e agora nós estamos trazendo essa oportunidade para vocês. Carpenter Drywall Finish. Está vendo o rapaz aí lá na escada, passando a massa corrida aí no teto. Aqui as construções praticamente são todas de madeira, né? Isso aqui que você está vendo ali no fundo é drywall, nessa parede ali. Então, se você tem experiência com drywall, é uma área que está crescendo muito no Brasil também. Essa pode ser a sua chance. Bora lá, então. O título da vaga é Carpenter Drywall Finish. Condição de emprego permanente também. 40 horas. Salário. Será informado durante a entrevista. O idioma é o inglês. Entrevista sem tradutor, tá? Sempre bom reforçar isso. Local de trabalho na província de Ontário. Olha aí, galera. Estamos aí abrindo um lenque de oportunidades para você. BC, Saskatchewan, Alberta, Ontário. Estamos aí chegando em todo lugar do Canadá com as vagas para vocês que acompanham o Canadá Brasil. Já aproveita, se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal, porque eu sempre trago conteúdo para te ajudar a chegar no Canadá. Se já é inscrito, já sabe, né, filhão? Esmarca o botão do like para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Continuando, quais que são os requisitos para a vaga? Instalação de drywall. Você tem que saber medir, cortar, instalar placas de drywall em paredes e tetos, né? Utilizando as ferramentas adequadas para garantir o encaixe correto e estabilidade. Tá? Pensaria que a aplicação de fita, né? Essas placas de drywall, elas são unidas, são fixadas no frame e na junção ali você tem que passar uma fita. Então você tem que saber aplicar o TIPI, tá? Aplicação de massa corrida, depois dessa fita você tem a massa corrida para dar o acabamento e fazer o lixamento. Fazer reparos em drywall, né? Essa parede aqui é de drywall, se você der um soco nela aqui, provavelmente vai fazer um buraco. Então você tem que saber fazer esses reparos ali. Você que já sabe mexer com drywall, você entende o que eu estou falando, tá? Acabamento e texturização, você faz aplicação de texturas também. Mais uma vez, medições e cálculos. E manutenção de ferramentas, equipamentos, né? Aquela ferramenta básica que você usa ali, troca de lâmina, ajustes necessários ali. Você, como um bom profissional, já sabe como fazer isso aí. Conclusão do ensino médio, tem que ter experiência com drywall, mínimo de dois anos de experiência em acabamento de drywall, especificamente em tapeçaria e lixamento, tá? E ter um bom nível de inglês. Inscrição, filhão. Envie seu resumê em inglês para contato, arroba canadabrasil.com.br. Importantíssimo título da vaga. Carpenter Drywall Finish. Igualzinho, está aparecendo aí, ó. Mais uma vez, não encaminhar resumê em português, porque, infelizmente, a empresa de recrutamento não irá considerar, pessoal. Não encaminhar e-mail sem o título da vaga também, tá? As informações adicionais sobre as vagas, somente com o recrutador, caso você seja selecionado para uma entrevista. E a gente, mais uma vez, nós não temos informação sobre o processo de recrutamento. Ah, filhão, como é que está o meu processo? Eu apliquei, você sabe de alguma coisa? Não. A Casa da Brasil, ela divulga as vagas para vocês. Essa que é a nossa meta, a nossa missão aqui. Toma aí, filhão. Agora depende de você. Agora, esse recado aqui é muito importante, que eu falei lá no início do vídeo, tá? Se você é um profissional dos setores de comércio, restaurante, serviços ou qualquer outra área e domina o idioma francês. Atenção, pessoal do francês. Olha o cavalo selado passando. Por favor, envia seu currículo em francês no assunto do e-mail, tá? Mencione sua profissão seguida de francês. Se eu resumir, será encaminhado para uma agência parceira aqui do Câmara da Brasil. Então, a oportunidade agora para quem fala francês, depois nós vamos fazer um vídeo separado sobre isso aí. O francês abre portas mesmo. Então, fique ligado. Você quer vir trabalhar no Canadá através de uma oferta de trabalho, fala francês, envia o seu resumê também em francês, tá? Para o nosso e-mail. Maravilha, maravilha, filhão. Estamos explicados. Então, se você tem essas qualificações, participe dessas vagas. Se você fala francês, envie o seu resumê com o título da sua profissão e escrito francês na frente, porque nós iremos encaminhar o seu resumê. Porque 2024 vai bombar. Eu falei lá no iniciozinho. Tá com a gente aqui, você vai subir igual um foguete. Cola e você decola, beleza? Mais uma vez, vai aplicar para o seu vício de estudo, vício de trabalho, vício de visitante. Quer saber qual o melhor processo para você, o melhor caminho para você e para a sua família. Entre em contato com a Gol Norte. Cara da Brasil, arroba golnortesa.com. Fechou? Obrigado mais uma vez por assistir. Se você não tem essa experiência profissional, compartilhe com alguém que você saiba que tenha esse requisito. Você pode estar ajudando a mudar a vida de uma família e de uma geração. Eu vou deixar aqui no final dois vídeos para vocês assistirem. Um falando sobre o programa do Atlântico e o outro falando por que vir com a Job Offer é a melhor opção para a maioria das pessoas. Não deixe de assistir. Então é isso aí. Obrigado mais uma vez por assistir. Siga firme. Não desista, porque eu não vou parar enquanto você não chegar aqui no Canadá. Deus abençoe você, como sempre. Um abraço. Deus abençoe você, terceiro.